Chocolândia nessa época é uma festa da Páscoa, né? Olha o carrinho, tá lotado, hein? Adilson, é a maior e melhor Páscoa do Brasil aqui na Chocolândia. Pessoal, vem aproveitar mesmo. São 12 marcas, né? Olha, você tem a linha Melkin todinha da Hard, a linha Top também, o meio amargo, o branco, todos os chocolates você encontra aqui, tá? E olha, 24 horas esperando por você. Acesse o site, que você vai encontrar as lojas que estão abertas 24 horas. E vende online também, com os mesmos preços. Vende, você recebe em casa. Ó, R$ 59,90 a partir da segunda barra, essa barrona de 2,100 kg. Mas olha mais Cical aqui, toda aquela linha de fracionados pra você. Ó, o chocolate nobre todinho da Cical. E aqui a gente ensina também, olha só. Aqui, ó, mostra o Maurão. Na aula show, Maurão, ó, o pessoal aprende na hora a fazer. É mais fácil fazer um ovo de Páscoa do que fritar um ovo, tá bom? Então aproveite, corre. Tem garoto também, tem Nestlé, toda a linha Nestlé. Vem pra cá que estamos esperando por você. Então são várias lojas, 24 horas, tem online também e os cursos. Pode aprender a fazer ovo de Páscoa, vender e ganhar 300% de lucro.